E esse é pra estourar! E tá tudo bem, que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem, não tô legal com toda essa história Já fiz de tudo, jurei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Mas eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta E tá tudo bem, que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Já fiz de tudo, jurei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Volta Eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Volta Manda a mãozão pro paredão, litoral, genço Tamo junto É o lançando Repertório novo 2021 Máquina C10 gravando tudo ao vivo Meu pedaço de pecado, de corpo colado Vem dançar comigo Quero ser teu namorado Ficar do seu lado, falar no ouvido Que você é mais bonito Pedaço da vida de felicidade Vem matar logo o desejo Fazer esse vaqueiro feliz e liberdade Vem matar logo o beijo Quando eu te vejo acabou com a saudade Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero ser de seu corpo no meu Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu O teu beijo me enlouqueceu Ser teu namorado Ser teu namorado Ficar do seu lado, falar no ouvido Que você é mais bonito Pedaço da vida de felicidade Vem matar logo o desejo Fazer esse vaqueiro feliz e liberdade Vem matar logo o desejo Quando eu te vejo acabou com a saudade Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero ser de seu corpo no meu Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu O teu beijo me enlouqueceu O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero ser de seu corpo no meu Cê é pegada de vaqueiro Luan Santos tá na voz Pela Lua Santos Repertório novo 2021 Máquina C10 levando tudo Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa Não vou não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui foi pra beber e passar raiva Do solteiro na night Cê tá batendo muito mais que o grave Enquanto o som do parê não toca Cê gata o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do parê não toca Cê gata o seu batom de cereja Eu bebo cerveja 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 Cerveja, eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cegate o seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Alguém me fez desacreditar que existe amor No meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar o sentimento que cê tá sentindo Pra você amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar O mesmo que prometa me amar Beija que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Alguém me fez desacreditar que existe amor No meu coração curar No meu coração curar No meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar o sentimento que cê tá sentindo Pra você amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar O mesmo que prometa me cuidar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Eu já tentei de tudo pra tirar Você de vez da minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Do outro gole na bebida Sem nota Embriagado Desiludido Ao som no talo Ouvindo Lua Santo Quando bate a saudade Eu vejo as mensagens E a foto dela Na minha proteção de tela E tome cana na minha goela Vontade de ligar Vontade de ligar Mas só dá bloqueado Tudo na vida dela Só resta a proteção de tela E tome cana na minha goela Eu já tentei de tudo pra tirar Você de vez na minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Dou outro gole na bebida Sem nota Embriagado Desiludido Ao som no talo Ouvindo Lua Santo Quando bate a saudade Eu vejo as mensagens E a foto dela Na minha proteção de tela E toma em cana na minha goela Vontade de ligar Mas só dá bloqueado Tudo na vida dela Só resta a proteção de tela E toma em cana na minha goela Quando bate a saudade Eu vejo as mensagens E a foto dela Na minha proteção de tela E toma em cana na minha goela Vontade de ligar Mas só dá bloqueado Tudo na vida dela Só resta a proteção de tela E toma em cana na minha goela Eu vejo as mensagens Gravando tudo ao vivo Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Portar retratos e quadros, tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço desamor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado É o que eu escuto Quando eu ligo pra ela Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado É o que eu escuto Quando eu ligo pra ela Alô Paulo Sul Paredão do bigodão Montando alto nível O éfeso do céu da pressão Alô Vão do Pancadinha Tamo junto Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade e coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Porta-retratos e quadros Tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço desamor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado É o que eu escuto Quando eu ligo pra ela Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado É o que eu escuto Quando eu ligo pra ela Alô Dário, gravações CWO, gravações Luiz Silva, gravações Paulo Rico, CD Arrocha, Eva Para não falar Que solteiro Cê tá bem melhor Terminamos fase Vinte e poucas horas Já vou dizendo Se prepara pro pior Quando cê vê O tamanho da sua cama Vai se perder No labirinto Do seu quarto Pra onde correr Vai para o nosso passado Vai doer Vai doer Vai doer E pouco a pouco Cê vai ver O seu sorriso Desaparecer Se eu fosse você Eu não comemorava Eu no seu lugar Eu acho que eu chorava Ninguém comemora Quando perde o amor Daqui a pouco Sua cabeça esfria Vai correr atrás Daquilo que já tinha E eu já vou ter De superar Amor Para não falar Que solteiro Cê tá bem melhor Terminamos fase Vinte e poucas horas Já vou dizendo Se prepara pro pior Quando cê vê O tamanho da sua cama Vai se perder No labirinto Do seu quarto Pra onde correr Vai para o nosso passado Vai doer Vai doer Vai doer E pouco a pouco Cê vai ver O seu sorriso Desaparecer Se eu fosse você Eu não comemorava Eu no seu lugar Eu acho que eu chorava Ninguém comemora Quando perde o amor Daqui a pouco Sua cabeça esfria Vai correr atrás Daquilo que já tinha E eu já vou ter De superar Amor Oh 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 Olha o nosso sofá na caixa de entulho A casa onde a gente morou, você já mudou tudo Mas ainda vem seu coração me pedindo pra voltar Mas ainda vem a solidão que te lembra Foi muito errada a sua decisão De mudar o inquilino do seu coração Sempre vai ser eu A mega cena da virada que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor sem um ponto final Sempre vai ser eu Que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu A mega cena da virada que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor sem um ponto final Sempre vai ser eu Que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Olha o nosso sofá na caixa de entulho A casa onde a gente morou Você já mudou Você já mudou tudo A mega cena da virada que você perdeu A mega cena da virada que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor sem um ponto final Sempre vai ser eu A mega cena da vida que você perdeu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Aquela história de amor sem um ponto final Sempre vai ser eu Que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Alô, Paulo Son, tamo junto Alô, Lua Santo, máquina CD levando tudo ao vivo Repertório novo 2021 Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor A ferida meio aberta Fui mexer e piorou Coração tava rendido Pois sabia que existia amor Alguém disse, conte sempre comigo Palavras ao vento e voou E foi, e foi amor Eu sei que foi Mas você me magoou Quando abriu aquela porta Meu coração despedaçou E foi amor, eu sei que foi Perdi muito pra você ficar Mas já tinha um outro Alguém já era tarde em implorar E se foi porque eu quis Vender motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dó Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor A ferida meio aberta Fui mexer e piorou Coração tava rendido Pois sabia que existia amor Alguém disse, conte sempre comigo Palavras ao vento e voou E foi, e foi Foi amor, eu sei que foi Mas você me magoou Quando abriu aquela porta Meu coração despedaçou E foi amor, eu sei que foi Perdi muito pra você ficar Mas já tinha um outro Alguém Já era tarde em implorar E se foi porque eu quis Vender motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói Máquinas CDs gravando tudo ao vivo Chama na bola Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo que eu quero falar com você Desculpe aparecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta E deixa eu terminar Saudade Saudade tem nome Sou eu Meu coração ainda é teu Se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Volta comigo bebê Volta comigo bebê Tem como eu voltar pra você Volta comigo bebê Volta comigo bebê Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpe aparecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade, tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu Se tu ainda não percebeu Tenho como eu voltar pra você Tenho como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tenho como eu voltar pra você Tenho como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tenho como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tenho como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Mandar lozão pra minha galera Massa de Camela Galera de Pojuca Galera de Nossa Senhora do Alporto De Galinha, Maracaípe Minha galera Massa de Serra Bim Galera do Engenho Caetés Galera do Engenho Água Fria Galera massa de Sirian Galera massa de Biratiga Tamo junto É isso que eu vou sentir Toda vez que eu ver as suas fotos Porque se toda vez Se eu for sofrer assim Eu volto Eu volto Eu volto atrás da minha decisão Pelo bem do meu coração Você até pode estar bem Mas eu não Eu não Eu faço tudo o que tiver que fazer Pra te ter de volta Pra amar você Pra amar você Olha que morena Vê como eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus Me traz de volta O teu amor Me traz de volta O teu amor Olha que morena Vê como eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus Me traz de volta O teu amor Me traz de volta O teu amor Alô Santos Manda a lozão Pro paredão litoral Gesso Manda a lozão Pra paredinha cheia de cabela Tem que respeitar Tamo junto É isso que eu vou sentir Toda vez que eu ver As suas fotos Porque se toda vez Eu vou sofrer assim Eu volto Eu volto Eu volto Eu volto atrás Da minha decisão Pelo bem do meu coração Você até pode estar bem Mas eu não Eu não Eu faço tudo o que tiver que fazer Pra te ter de volta Pra amar você Pra amar você Olha que morena Vê como eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus Me traz de volta O teu amor Me traz de volta O teu amor Olha que morena Vê como eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus Me traz de volta O teu amor Me traz de volta O teu amor É a Lua Santo Repertório novo 2021 Máquina CD gravando tudo ao vivo Hoje eu vou sair com a minha galera Fugir da rotina Perdi uma bebida Porque afinal o que acabou Foi o nosso namoro E não a minha vida Tô decidido a seguir em frente O que passou serviu de aprendizado Não é porque a gente não deu certo Que vai dar tudo errado Acreditar que eu vou te esquecer Já é meio caminho andado Eu sei que no final Vou ficar bem Com você Eu sei Eu vou beber Eu vou beijar Eu vou além Com você Eu sei Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você Eu sei Com você Eu sei Hoje eu vou sair com a minha galera Fugir da rotina Fugir da rotina Perdi uma bebida Porque afinal o que acabou Foi o nosso namoro E não a minha vida E não a minha vida Tô decidido a seguir em frente O que passou serviu de aprendizado Não é porque a gente não deu certo Que vai dar tudo errado Acreditar que eu vou te esquecer Já é meio caminho andado Eu sei Eu sei que no final Vou ficar bem Com você Eu sei Eu vou beber Eu vou beijar Eu vou além Com você Eu sei Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você Eu sei Com você Com você Com você Eu sei Eu sei que no final Vou ficar bem Com você Com você Eu sei Eu vou beber Eu vou beijar Eu vou além Com você Eu sei Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você Eu sei Com você Você eu sei É a Lua Santo É a Lua Santo Repertório novo 2021 Máquina C10 gravando tudo ao vivo Tô impressionado com essa mina Sua boca está me sinuando Transfede as projeções divinas Que me alucina, me amando Me faz sentir calafrio com as estações Transfede a brisa do vento E suas vibrações Foram poucos minutos pra conhecer A química bateu, a gente ficou Eu moro na favela, elas vão na sul Daí que o favelado se apaixonou A pessoa fundamental que falta em mim Vou levar em quarto quando for lá Deixar acontecer naturalmente Oh mulher que me deixa na ponta do pé Anormal Se eu te vejo já não fico mal Sempre sonhei que um dia ia te beijar Parece que esse sonho agora vou realizar Oh mulher que me deixa na ponta do pé Oh mulher que me deixa na ponta do pé Anormal Se eu te vejo já não fico mal Sempre sonhei que um dia ia te beijar Parece que esse sonho agora vou realizar Tô impressionado com essa mina Sua boca está me sinuando Transfede as projeções divinas Que me alucina me amando Me faz sentir calafrio com as estações Transfede a brisa do vento E suas vibrações Foram poucos minutos pra conhecer A química bateu, a gente ficou Eu moro na favela e lá na zona sul Daí que o favelado se apaixonou A pessoa fundamental que falta em mim Vou levar em quarto quando for lá Deixar acontecer naturalmente Oh mulher que me deixa na ponta do pé Anormal Se eu te vejo já não fico mal Sempre sonhei que um dia ia te beijar Parece que esse sonho agora vou realizar Oh mulher que me deixa na ponta do pé Anormal Se eu te vejo já não fico mal Sempre sonhei que um dia ia te beijar Parece que esse sonho agora vou realizar Manda um alzão pra o índio ao céu Assistência técnica em celular Gleveson Barbeiro designer Tem que respeitar a empresa Meu parceiro Romualdo Bebidas Tamo junto Alô Santos Máquina CD gravando tudo ao vivo Ninguém fala o nome dela aqui perto de mim O vaqueiro com saudade não aguentou ir Logo eu que jurei te esquecer Tirar ela da minha mente E agora eu virei dependente Desse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é Saber que ela não é Ninguém fala o nome dela aqui perto de mim O vaqueiro com saudade O vaqueiro com saudade não aguentou ir Logo eu que jurei te esquecer Tirar ela da minha mente Agora eu virei dependente Desse coração covarde Mas essa não é Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é A pior parte é A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é Saber que ela não vem A lua santo A lua santo Repertório novo 2021 Marque nessa dele Gravando tudo ao vivo Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto Suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá cheirando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia e não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem hora pra viver longe um do outro Como se doa só com um beijo Como se doa só com um beijo Como se doa só com as ciscas procurando o cor São dois cor São dois corações E soltando quem é uma só Você com um beijo Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Você com raiva me atacando e eu só com um beijo Você com raiva me atacando e eu só com um beijo Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá chegando a crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia e não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas focas se escasse procurando o cor São dois corações disputando quem é uma só Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas focas se escasse procurando o cor São dois corações disputando quem é uma só Rocha aí, rá Paredão do bigodão Montando outro nível O Éfeso do céu da pressão Alô, vando, bancadinha Tamo junto Tô 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 Amém.